Primeiro jogo em casa, então se espera que o Santa faça uma boa partida. Vença e convença. É, acima de tudo a gente tem que segurar um pouco a apreensão, a ansiedade, né? E ser um time equilibrado, né? Tem que ser organizado, tem que ter paciência, tem que jogar com a cabeça. E a cabeça pensa tanto quanto os pés, né? Então tem que ter a cabeça fria, saber que é um adversário que pode jogar e vai jogar sempre o nosso erro. Mas com aquela aplicação, com a disposição que o grupo está tendo, com o comprometimento, a gente espera fazer uma boa apresentação, mas fazendo um futebol consciente e equilibrado. É isso que vai fazer o Santa Cruz ser um time regular na competição toda. Você conversou também a respeito de, além de tranquilidade e calma, o pessoal fazer cara feia para poder enfrentar aí o adversário. Sem dúvida. Eu acho que ontem o treinamento que nós fizemos foi até passar um pouco, extrapolou um pouco, passou dos limites, né? Mas hoje nós tivemos uma conversa, a gente tem que passar tranquilidade para o grupo, calma, saber que nós temos que tomar iniciativa, nós temos que se impor, nós temos que jogar como um time grande. Agora, quando estiver sem a bola, nós temos que ser o comportamento na marcação como um time pequeno. Então, isso é que é importante, fazer o feijão com arroz, ter humildade, não subestimar o adversário, respeitar o Guarani e saber que nós temos condições de não fazer exibição, mas jogar para três pontos. O Zé, o time está definido com o Chicão e mesmo na direita? Ah, eu só estou aguardando as informações finais, né? Pode ser que a gente seja um pouco mais audacioso, né? Com uma formação diferente, trazendo o Wesley para trás, como também a gente pode ser que o Chicão comece pela qualidade, pela saída, pelo passe, ser um jogador experiente. A gente tem que estar composto ali atrás também e ganhar um pouco mais de força pelos lados. Tudo isso a gente vai analisar no adversário para definir a formação que começa. Pode seguir, tá? Zé, é estreia do Renatinho, né? Aqui em casa também, o torcedor gosta muito dele, é o xodô, doutor falou, e como é que você passou de recomendação para ele nesse jogo? Passando com a confiança, né? Eles todos, os garotos, têm que ter tranquilidade. A gente sabe que pode jogar com um público grande, mas o Renatinho já está escolado, né? Já jogou contra São Paulo, já jogou o campeonato pernambucano. E é um jogador que a gente precisa fazer o que ele sabe fazer. Ele joga com futebol com alegria, né? E agradar e ser obediente, fazer o simples, né? E deixar ele colocar o potencial para fora, porque ele é um jogador que tem muita mobilidade e é participativo. Isso é importante para a equipe. Ô Zé, no caso se for o Chicão, o que é que muda entre ele e Memo? Qual a maior diferença entre os dois? E assim, a lateral direita continua sendo um calo ainda assim para você? É, eu... É lógico que a gente trabalha em cima das informações, né? O William esteve lá e foi observar, nós temos o relatório e também temos o DVD. Então tudo isso a gente espera, a formação que ele fez em casa foi uma. E fora de casa ele pode vir com uma formação diferente. Então a gente vai montar estratégia. Agora com o Memo a gente vai ganhar força mais pelos lados. E também na composição também, nós temos que estar compostos na marcação. E com o Chicão a gente ganha mais qualidade, porque nós vamos ter que rodar essa bola com o adversário que pode vir do meio para trás para jogar no nosso erro. Pois é, se você comecei aqui dentro, só que a gente disputou, a estreia não foi muito boa no Arruda. Tu acha que é a hora de quebrar o tabu, enfim, tu pensa nisso em números? Bom, eu acho que hoje nós temos que ir aqui dentro, impor e ter atitude, né? Agora, não desguarnecendo, sair num time organizado, sem precipitação, sem desespero. E jogar para sempre, pela vitória, mas com a lealdácia e a prudência. É isso que é importante. E essa tranquilidade, o equilíbrio, saber o momento certo de jogar em velocidade, cada um fazer sua função, o time precisa estar bem posicionado, tem que ter disciplina para não ser surpreendido. Por isso que a gente...